O mês de maio será muito movimentado, astronomicamente falando. Dois dos eventos mais esperados do ano acontecem este mês. Um eclipse lunar totalmente visível no Brasil e a intensa chuva de meteoros Etaquáridas, com resquícios do cometa Halley. E neste vídeo você vai conferir os eventos astronômicos deste mês que promete e muito. Pedimos seu apoio de um like em nosso vídeo, para que o algoritmo do YouTube possa nos identificar e assim possamos crescer na plataforma. Isso é muito importante para a gente. Vamos às novidades. Uma das chuvas de meteoros mais belas e icônicas tem seu pico na noite do dia 5 para o dia 6 de maio. Ela é conhecida por sua rapidez e densidade, deixando rastros muito brilhantes no céu noturno. Alguns deles podem até parecer explodir. Especialmente a partir das 2 horas da manhã, olhe para o horizonte leste, onde nasce o sol. E você poderá ver até 50 estrelas cadentes por hora. O melhor horário para observação é uma hora antes do amanhecer, quando o radiante da chuva, a constelação de Aquário, por isso o nome, estará mais alto no céu. Observe também nos próximos dias. A Eta Aquaridas continua até o final do mês, com atividade cada vez menor. O que faz esta chuva mais especial é o ponto onde os meteoros convergem, bem visível no hemisfério sul. E principalmente a sua composição. O que gera os fenômenos luminosos são pedacinhos da cauda do famoso cometa Halley, que nos visitou pela última vez há 35 anos, em 1986. O primeiro eclipse lunar total de dois, que acontecem em 2022. Neste, o Brasil será mais que privilegiado, bem no centro da zona de observação. Para nossa alegria, ele será totalmente visível em toda a América do Sul, na noite do dia 15 para o dia 16 de maio. A fase total acontece entre meia-noite e 30 horário de Brasília e 1h50, com a lua ganhando uma coloração bem avermelhada. Por isso recebe o nome de lua de sangue. O pico é alcançado por volta da 1h10. Diferente de um eclipse solar, não é preciso qualquer proteção ou instrumento especial para observar. Basta olhar diretamente para a lua. O fenômeno completo dura mais de 5 horas, entre 22 horas e 30 minutos e 3 horas e 50 minutos da madrugada. Também é legal acompanhar as fases espaciais, para ver a lua sendo encoberta pela sombra do nosso planeta, escurecendo e ficando vermelha, devido ao efeito óptico conhecido como dispersão, quando a luz solar é refratada e dispersada na atmosfera terrestre, e depois voltando ao normal. Um eclipse deste tipo acontece quando o Sol, Terra e Lua estão alinhados nesta ordem. O segundo eclipse lunar total do ano acontece no dia 7 de novembro, mas será apenas levemente visível no Brasil. Portanto, aproveite o eclipse do dia 16 de maio. E também no dia 16 de maio, mais uma bela noite para observar a lua, que estará com 100% de iluminação. A fase cheia de maio recebe o nome de Lua da Flor, por povos nativos norte-americanos, pois marca o auge da primavera, com flores abundantes e clima quente. Aqui no Hemisfério Sul, ao contrário, estamos no outono e esfriando. Ela nascerá logo após o pôr do sol por volta das 18 horas. O horário exato em sua cidade pode ser consultado nos aplicativos ou na internet. E o melhor horário para observar é justamente este, a primeira hora após nascer, pois a Lua pode mostrar belas variações de tonalidade e aparenta estar ainda maior, devido ao efeito da refração atmosférica e a comparação com os referenciais terrestres. Marte e Júpiter darão um beijo cósmico em nosso céu. Do ponto de vista da Terra, eles estarão coladinhos, a apenas meio grau de distância. O par nasce por volta das 2 horas da madrugada do dia 28 para o dia 29 de maio, no horizonte leste, e passeia junto pelo céu, sendo visível até o amanhecer. A olho nu, será até difícil separar o brilho de um e outro. Marte, alaranjado, estará à direita. Júpiter parece uma grande estrela amarelada. A esquerda, por volta das 4 horas, também nasce o superbrilhante planeta Vênus, conhecido como Estrela Dalva. E Saturno está acima dos três, no alto do céu, em um alinhamento quádruplo, que deixa a madrugada mais bonita e digna de muitas fotografias. Como é noite de Lua Nova, sem o brilho da Lua para ofuscar, é uma ocasião perfeita para a observação e registro das estrelas e planetas. Um binóculo ou telescópio tornam a experiência mais interessante. Nos dias seguintes, o casal vai se afastando, mas continuam próximos e rendendo boas observações. Interessante, vocês não acham? Faça o seu comentário aqui na descrição e mais uma vez, pedimos seu apoio a nosso canal. É muito simples, dê um like e também aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E agradecemos por você assistir este vídeo até aqui. E neste final temos outras opções para você continuar conosco assistindo nossos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!